Meus amados irmãos, comediante americana tem mal súbito, passa mal ao fazer piada com o nome do Senhor Jesus. É uma prova de que com Deus não se brinca. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui um conteúdo de bastante importância para o canal, para você que me acompanha desde sempre. Meus amados irmãos, uma comediante americana, ela desmaia, ela tem um mal súbito, certo? Ao brincar com o nome de Jesus e dizer que Jesus ama ela mais do que todas as pessoas. E ela também faz piada com esse mal que estamos vivendo hoje aí, certo? E diz que já está com todas as picadinhas da azeitona. Ora, e mesmo assim desmaiou? Ora, e mesmo assim teve mal súbito? Opa, isso prova que não tem eficácia, né? Esse mal aí, essa picadinha da azeitona. Mas tudo bem, o assunto não é esse. O assunto é que ela ficou brincando com o nome do Senhor Jesus. E com o nome do Senhor Jesus não se brinca. E eu quero trazer esse conteúdo aqui a fim de manter você informado. Agora, antes de eu fazer isso, meus amados irmãos, vocês que já conhecem o meu canal, já deixe o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal eu trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação, tá ok? Eu vou mostrar esse vídeo aqui e em seguida eu trago aqui uma opinião bastante coerente do meu amigo, irmão em Cristo, o Ericlis Soares. Desde já eu deixo crédito para o canal Ericlis Soares Oficial. O link do canal dele, irmão, vai estar aí na descrição do vídeo. Então vai lá, inscreva-se e apoie o canal Ericlis Soares Oficial, tá ok? Preste atenção nesse vídeo no exato momento onde ela brinca com Deus, certo? E do nada ela cai. Preste atenção. Booster, flu shot, and, I'm gonna be honest, I have the shingle shot too. And I still get my period, what? Yes! Traveled, went to Mexico twice, did shows, meet and greets, Never got COVID, clearly, Jesus loves me the most. Seriously. So nice, so nice. O nome dela aí é... McDonald's, né? Alguma coisa McDonald's. Agora eu quero deixar aqui a opinião do meu amigo Ericlis Soares, meus amados irmãos. E depois eu deixo a minha opinião a respeito desse assunto. Vamos ouvir o que o irmão Ericlis Soares tem para falar. Preste atenção. Ela fala que Jesus, ironicamente, ela fala que Jesus deve amar ela mais do que todos os outros. Por alguma proteção, por alguma coisa de ruim que não aconteceu com ela. Então, por isso Jesus me ama mais do que todos os outros. Mas num ar irônico de deboche. Nós sabemos que esses humoristas, assim como o Fábio Pochá, humoristas como nós temos aqui, humorista brasileiro, que ama fazer uma chacotazinha de Cristo, que ama chacotear com o nome do Senhor, e assim essa mulher estava fazendo. Mas ao terminar de falar de Cristo, ela cai. Ela tem um desmaio e cai. E fratura o crânio. Amados, vamos respeitar mais esse nome. Vamos respeitar mais o dono da vida. Aí algumas pessoas falam, ah, mas isso foi uma coincidência. Deus não é vingativo. Deus não faz... Deus não é vingativo não, certo. Deus não é vingativo. Mas ele é justo juiz. Ele pode até não ser vingativo. Mas ele é justo juízo. Cristo hoje é o nosso advogado. Para mim advogar, diante do Pai. Mas haverá um dia que ele será o justo juiz. E vai ser carrasco. Carrasco que eu falo no modo de julgar. Não vai ter passar mão na cabeça de ninguém, não. Não vai ter colherzinha de chá para ninguém. Ou fez ou não fez. Ou é ou não é. Então, ah, mas Jesus, Deus não é vingativo. Mas Deus permite com que essas coisas acontecem? Para que essas pessoas vêm respeitar o nome do Senhor. Vêm respeitar a divindade do Senhor. Se isso acontecesse todas as vezes que o nome do Senhor fosse zombado, eu acho que isso ia melhorar muito o humor, a comédia brasileira e mundial. Porque Jesus nunca foi, querido. Jesus nunca será piada para ninguém. Ele nunca será escada para o humorista subir. Nunca será. E tem humoristas hoje góspeis. Humoristas evangélicos. Cláudio Duarte. Jacinto Manto. Entre outros, humoristas evangélicos. Já existe stand-up com evangélicos. Com humoristas evangélicos. Até o pastor Cláudio Duarte, ele participou de stand-up. Entre outros, o Jacinto Manto, que se denomina pentecostal, ele faz stand-up comedy. Usando quem? Jesus como escada. Usando as coisas santas de Deus como escada. Aí acontecem essas coisas. Aí vai dizer, não, não foi Jesus porque Deus não é vingativo. Toma cuidado. Porque a Bíblia nos adverte. Com Deus não se brinca. Bem, meus amados irmãos. Uma opinião bastante coerente que eu achei do meu amigo, Érito Soares. E eu gostaria de comentar também a respeito deste assunto com Deus. Não se brinca, meus amados irmãos. Jesus, ele veio como misericordioso. Ele demonstrou o seu amor. Mas quando ele voltar, ele vai voltar sem misericórdia. Ele vai mostrar a sua ira. E a sua ira é justiça. Jesus, ele veio como cordeiro. Vai voltar como leão. Jesus, ele veio como advogado. Vai voltar como juiz. Tanto é que a gente vê ali em Mateus capítulo 24, versículo 29 e adiante. Que as tribos da terra se lamentarão, né? Vão se lamentar, vão jogar a terra na cabeça porque vai ser gloriosa a sua vinda. Em Apocalipse fala que os reis da terra vão querer que as montanhas engula eles. Que as montanhas caiam em cima dele para se esconder da ira do cordeiro. Jesus não é piada, meus amados irmãos. Eu quero perguntar a vocês. Vocês acham a morte de Jesus na cruz piada? Vocês acham os chicotes, as chicotadas que Jesus levou na cruz piada? E o meu amigo aí, irmão Éricos Soares, está totalmente certo. Tem crentes, tem cristãos aí fazendo piada com as coisas de Cristo. Se promovendo através de piada. Colocando o nome de Jesus no meio de piada. Eu não vi piada no Evangelho de Cristo, na morte dos apóstolos, na morte de Estevão. Eu não vi piada. Eu vi renúncia, eu vi santidade. Eu vi sacrifício. Tudo isso eu vi, meus amados irmãos. E eu acredito que você que lê a Bíblia de forma genuína, com discernimento do Espírito Santo, vê também. Então, eu acho o Cláudio Duarte um homem de Deus, mas a forma dele de pregar, certo, está totalmente errado. E essa mulher aí, certo, o Enter MacDonald, fazendo piada com o nome de Jesus. Dizendo que Jesus ama ela mais do que todo mundo. Olha a prova aí, olha que ironia, né? Olha que ironia. Na mesma hora que ela falou, né? Que Jesus amava ela mais do que todo mundo, ela cai no chão, dura. Olha Jesus mostrando aí. Para de ser soberbo. Porque é uma coisa que abomina o Senhor. Sabe o que é? Soberba. Olha lá, altivo. Soberba. E ela foi soberba ali. Deus me ama mais do que todo mundo. Na mesma hora, caiu dura no chão. E ainda afirma, né? Não, eu tomei todas as picadinhas da azeitona. Mostrando que as picadinhas da azeitona não é eficaz. Né? Então, meus amados irmãos, vamos escolher os tipos de hinos sacros, tipos de hinos evangélicos, melodias cristãs. E não gospel, certo? Não escolha música gospel. Vamos escolher os tipos de louvores cristocêntricos que vamos louvar. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E vamos ler mais a Bíblia para não ser enganado com tais ensinos. Ok? Bem, meus amados irmãos, eu queria trazer esse vídeo aqui para a tua informação. O que é que você achou dessa ocasião aí dessa mulher? O que é que você achou da opinião do irmão Eric Le Soares? Deixa a tua opinião aí nos comentários que eu quero interagir junto com vocês. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no meu canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Tchau.